Olá, você que assiste o Zona 10 nesse momento, estamos neste sábado, dia 16, aqui na BR-104, em União dos Palmares, onde foi registrado um acidente gravíssimo, onde resultou também na morte de duas pessoas. O Zona 10 faz agora o balanço deste trágico acidente. Um grave acidente ocorreu nas primeiras horas deste sábado, na BR-104, em União dos Palmares, resultando em duas vítimas fatais e dois feridos. O acidente ocorreu por volta às seis da manhã. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo EcoSport, modelo mais antigo, estava ocupado por quatro pessoas, que saíram de um bar, aqui da região. Ainda segundo informações, o condutor perdeu o controle da direção, batendo em uma árvore e rodando por várias vezes na pista. Duas pessoas foram arremessadas do carro, morrendo na hora, identificadas como José de Arimateia, de aproximadamente 39 anos de idade, e Santiago Ferreira da Silva. Os outros dois ocupantes, com sinais de embriaguez e ferimentos leves, foram socorridos e levados para o atendimento no Hospital Regional da Mata, aqui na cidade. A Polícia Rodoviária Federal informou ainda a nossa reportagem, que todos os ocupantes não estavam usando o cinto de segurança. A Polícia Militar esteve no local, resguardando a área e esperando a chegada das equipes do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal, para o recolhimento dos corpos. A investigação está em andamento para determinar mais detalhes das causas do acidente.